Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo de sete vídeos do Esquenta do Construindo Liberdades. Construindo Liberdades, o maior evento de construção de liberdade que existe na América Latina. São três lives que vão acontecer, três mega aulas comigo nos próximos dias. Aqui embaixo tem os links para você ativar os lembretes nessas lives e ser notificado quando elas começarem. Fechado? Lives poderosas. Mas no encontro de hoje aqui, eu quero comentar com você sobre uma diferença que existe de mentalidade na cabeça das pessoas pobres e na cabeça das pessoas que são realmente prósperas e ricas. As pessoas pobres, elas trabalham pelo dinheiro. As pessoas que são de mentalidade ricas, talvez você seja uma pessoa que não tenha dinheiro hoje, então você momentaneamente está quebrado. Mas se você tiver a mentalidade da pessoa que realmente prospera, é uma questão de tempo para que você prospere, se você estiver fazendo a coisa certa. Então, a diferença de mentalidade, a pessoa pobre, ela trabalha pelo dinheiro. A pessoa rica coloca o dinheiro para trabalhar para ela. E eu tenho uma pergunta para você, para medir o seu nível de prosperidade, o seu nível de enriquecimento. Quanto você ganha por cada hora dormida? Isso se chama renda passiva. Quando você dorme ou quando você não trabalha, quantos reais você ganha por dia, por hora? Provavelmente é zero, porque 99% das pessoas funcionam assim. E aí precisa ter uma mudança de perspectiva na tua vida, que é construir ativos. Ativos que vão colocar dinheiro no seu bolso, mesmo quando você não estiver trabalhando, mesmo quando você estiver brincando com seus filhos, mesmo quando você estiver fazendo outras coisas. Deixa eu te dar um exemplo muito simples. Hoje, eu e a Karina, minha esposa, a gente tem mais de 10 fontes de renda diferentes. Tem fontes de renda que geram R$30 mil por mês, tem fontes de renda que geram R$200 mil por mês, tem fontes de renda que geram R$143 mil por mês, que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Eu estou no aplicativo de um dos nossos investimentos. Isso aqui é uma renda passiva, a gente não precisa olhar, não precisa fazer nada nisso. Então deixa eu te mostrar aqui. Não sei se a gente vai conseguir ver aqui, mas esse é um investimento que a gente tem, e eu mostrei para a Karina outro dia, investimento que gerou R$143 mil, está vendo aí? R$143 mil no último mês. No ano de 2021 todo, gerou R$321 mil. R$143 mil, bateu mais uma venda agora aqui de R$17, e no último mês deu R$143 mil. E o que isso significa? Isso é um ativo. Isso aqui é algo que nós construímos, e você pode começar como a gente começou, com muito pouco, mas o que importa é a mentalidade. Eu e a Karina começamos com muito pouco e minha esposa. Só que a mentalidade de pensar, eu vou pegar esse dinheiro aqui, eu preciso gerar uma sobrinha desse dinheiro, eu vou pegar esses R$200, R$300, e eu vou colocar esse dinheiro para trabalhar para mim. E com a internet isso é muito mais fácil. Você pode, por exemplo, e vocês vão entender isso mais para frente nessa sequência de vídeos e nas três mega lives, como é que você pode pegar um anúncio de internet, e usar para vender um e-book que você nem aparece, e esse e-book gerar para você, talvez, talvez R$3 mil por mês líquido, R$4 mil. O último e-book que eu fiz, gerou para mim mais de R$450 mil. Ah, Wendor, mas é você. Ok, então não vai gerar R$450 mil para você, mas que gere R$18 mil para você, que gere R$1 mil por mês extra para você, sem você precisar aparecer. Você entende? É criar como se fosse poços de petróleo, poços de petróleo, uma análise aqui que fica jorrando petróleo para você ali. É sem você precisar estar lá cuidando do petróleo, estar gerando para você. E isso tem diversas formas de fazer. Mas eu quero que você entenda a mentalidade correta. Pessoas pobres trabalham pelo dinheiro. Pessoas que são ricas separam um pouquinho daquele salário, daquele ganhozinho, para poder criar outras fontes de renda que não dependam dele. Você tem que colocar o dinheiro para trabalhar para você. E aí tudo vai mudar na sua vida. A gente vai falar mais disso nos próximos encontros, nos próximos vídeos. E principalmente nas três Mega Lives. Aqui embaixo tem os links. Acessa e ativa o lembrete nessas três Mega Lives. Fechado? Uma vida abundante vai ser construída para você. Você vai construir essa vida abundante. Só que você tem que entender o como fazer isso. E é isso que a gente vai falar nos nossos próximos vídeos. Mas perceba a diferença entre trabalhar pelo dinheiro e colocar o dinheiro para trabalhar para você.